Olá pessoal, vamos falar sobre o que a gente consegue aprender com tragédias como o que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul. O que a gente consegue aprender sobre internacionalização com essas tragédias. Toca a vinheta. Olá pessoal, meu nome é Carlos Schreier, mais conhecido como Brasileiros Sem Fronteiras. Aqui nós falamos sobre internacionalização e tudo o que tem a ver com a teoria das bandeiras. Que é você ter outras cidadanias, inúmeras residências por domicílio, trocar a sua residência fiscal para outro país, abertura de empresas offshore, contas bancárias offshore, investimentos em outros países e por aí vai. Bom, eu vou tentar cuidar do que eu falo, mas eu quero passar sim a minha opinião, todo mundo tem a sua opinião. Então, quem puder pode deixar a sua opinião aí, pode discordar de mim, concordar, desde que seja educado. Quem não for educado eu tiro do canal, obviamente, né? Mas, como eu tenho feito. Mas eu acho que a gente precisa falar sobre isso e eu quero deixar a minha opinião aqui, porque foi assim que as coisas começaram a mudar na minha vida, tá? E eu acho isso muito importante. Antes de mais nada, antes que pessoas queiram, né, às vezes dar opiniões furadas sobre a minha pessoa sem me conhecer, eu sou de Porto Alegre, tá? A minha família é de Estrela, Teutônia, Estrela, ali naquela região de Lajeado, que foi uma das mais afetadas no Rio Grande do Sul. Então, a minha família tá lá, pelo que eu sei, tá todo mundo bem. Meus pais estão aqui no Panamá, não conseguem voltar, não tem data pra voltar. É bom que eles estão aqui no Panamá, fica feliz, mas, né, meu irmão tá em Porto Alegre, enfim, tá todo mundo bem. Só que meus pais não conseguem voltar pra casa, imagina. Vão ficar uma semana a mais, vai saber quando que vai abrir um aeroporto. Imagina, um aeroporto tá fechado. E eu vou tentar ser rápido, mas, acontece que a gente nunca sabe o que pode acontecer com relação a eventos climáticos, tá? Eventos climáticos acontecem, sempre aconteceram. Existem cientistas que falam que estão acontecendo mais seguidos, outros que dizem que não, mas, não vamos entrar nessa situação, mas, sim, o planeta tá mais quente, né, isso é comprovado cientificamente. E, só que essa enchente lá no Rio Grande do Sul, o que tá acontecendo, já aconteceu praticamente igual. Se você pegar fotos de 1941 e pegar fotos de hoje, é muito parecido, é quase igual. E isso poderia ser evitado hoje em dia, tá? Por que que eu digo isso poderia ser evitado? Porque já aconteceu, em primeiro lugar. Desde 1941, são mais de 80 anos, e mais de 80 anos, obras de infraestrutura poderiam ter sido feitas no Rio Grande do Sul, ou no Brasil inteiro, porque acontece eventos, assim, não tão fortes, pelo que eu sei, mas acontece no Brasil inteiro, então, o governo federal, né, já começa o erro aí. O governo, ele é uma união, não é um federalismo no Brasil, então, ele concentra todo o dinheiro lá. E, concentrando todo o dinheiro lá, ele repassa por os estados, já é um negócio totalmente errado. Nos Estados Unidos, já é diferente isso. Os estados têm o seu próprio dinheiro, e o federal ajuda os estados, tá? Acontece esses eventos nos Estados Unidos com muito mais frequência. Tornados destroem cidades inteiras, e eles reconstroem imediatamente. Furacões muito mais fortes do que isso, acontecem frequentemente. Eu já passei por dois. Um muito grave em 2017. Teve gente que nem me ligou pra saber como é que eu tava lá, porque parece que as coisas lá funcionam, então, as pessoas nem tinham noção do que era um furacão nível 4, né, ou 5, né. Chegou 5, já foi descendo pra 3 lá, quando chegou. E o que eu posso dizer é que o governo, ele não faz a gestão correta dos fundos, ainda mais um governo latino, tá? Um governo brasileiro é assim, ó, desculpa a palavra, é um lixo, tá? E isso dá raiva, dá raiva, e você vê que poderia, com todos os impostos que os brasileiros pagam, poderia ter pontes melhores, né, pontes que você vê que foram construídas há 90 anos, 80 anos, 50 anos, ficam só reformando essa estrutura que é a mesma, e poderia ter feito grandes pontes, altas, né, com infraestrutura, com rodovias, com infraestrutura, com esse dinheiro todo, e não fazem. E nos Estados Unidos é diferente, pessoal, tá? Nos Estados Unidos é diferente. A infraestrutura lá é muito maior. Eu tive a oportunidade de conhecer também New Orleans, New Orleans passou por um dos piores furacões registrados na história dos Estados Unidos, e depois que aconteceu o Katrina, né, depois que aconteceu o Katrina, eles fizeram uma estrutura com DICS lá gigantesca, tá? Feito por dinheiro federal, porque o Estado é um dos mais pobres, né, dos Estados Unidos, e fizeram. Fizeram, 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 e aí você vê que eles se planejam. Um furacão lá, você recebe as primeiras informações 15 dias antes, 15 dias antes pra você começar a se preparar, e eles, claro, vão falar pra você evacuar, 5 dias antes, 6 dias antes, certo? Fora que você não constrói uma casa em lugares que não são propícios pra isso. Você não constrói em casas, em morros, em lugares que não podem, em lugares que possam haver deslizamento de terra. Você não constrói isso, pelo menos lá na Flórida, você não faz isso, tá? Os cabos já estão sendo, a maioria já estão sendo feitos por baixo da terra, eles têm dinheiro pra fazer as coisas planejadas, né, e as cidades não são aglomeradas mais, elas, o plano piloto das cidades é feito, já isso, já muito antes foi planejado pra vender carro, né, então foi feito os subúrbios pra eles venderem carro, pra incentivar a indústria automobilística, então eles fizeram tudo longe, né, justamente para vender carros, então você tem uma infraestrutura já com escoamentos, não vai segurar essa água, né, é claro que lá em Miami tem vários problemas, alaga bastante, mas, por exemplo, se você tem um furacão, dá, sei lá, alguns dias já tá tudo normal, tudo normal de novo. Claro, tem dinheiro pra reconstruir, normal. Quanto tempo vocês acham que vai demorar a reconstrução no Rio Grande do Sul? anos, que aí esse é o problema, o problema é que vão construir pontes, infraestrutura como era antes e as coisas vão acontecer de novo, fora que as coisas, eventos climáticos podem acontecer de novo durante a construção, a reconstrução, como se diz. Eu duvido que vão construir e vão se preparar direito. Por quê? Porque governo, tá, não sabe administrar nada, praticamente, certo? A iniciativa privada, sim, a iniciativa privada tem competição, eles têm que viver competindo com outros, porque senão outros vão lá e vão roubar, né, não com licitação com governo, né, essa parte de você combinar, combinadinho e tal, e corrupção, não. É iniciativa privada mesmo, capitalismo, é assim que se resolve, é assim que se resolve. Ah, vão cobrar pedágio, vão, vão cobrar pedágio, mas que se diminua o imposto e você pague pedágio. Que você pague pedágio por uma estrutura top, é assim que é na minha opinião, tá? Mas, de qualquer forma, se vocês pensarem bem na situação, e isso é muito triste, porque eu tive que deixar o Rio Grande do Sul. Porto Alegre é onde eu nasci, todo aquele, o bairro, tudo, aquela parte da cidade onde eu nasci, onde eu me criei e tudo, eu já vivi em outra cidade no Brasil, mas aquilo que eu me sinto de lá, né, aquilo lá eu tenho que colocar na minha cabeça e tenho que aceitar que aquilo não é o melhor pra mim, certo? E eu sei que as pessoas não podem, não é todo mundo que pode fazer isso, eu sei disso. Mas, se você pode, não estou dizendo pra você mudar com toda a sua família e se jogar num outro país, não é isso. Mas que você possa planejar a sua vida com as suas próprias regras, através da teoria das bandeiras, através da internacionalização, por quê? Qual é o motivo de fazer isso? Porque o político não vai fazer isso pra você. Se você depender do político para planejar uma infraestrutura pra você, vai acontecer isso. Vai acontecer isso de novo, várias e várias vezes. Então, o que que acontece? Você tem que ter planos, planos, a bandeira de catástrofes, por exemplo, guerra, por exemplo. Guerra pode ser muito pior do que isso. É um cenário de guerra, mas pode acontecer muito pior. Terremoto é um cenário muito pior do que isso. Porque não tem como prever um terremoto. Tem como você construir uma estrutura boa pra esperar um terremoto, que nem é do Chile, é a melhor que tem. Mas você não tem como prever. Agora, furacão, tornado, tempestades, ciclones, essas coisas você consegue prever. E eu já coloquei um vídeo aqui falando sobre o plano de fuga de 72 horas. Seria um plano de fuga caso tenha uma ditadura, caso você precise fugir com a sua família. Esse plano de fuga de 72 horas pode ser um plano de fuga de um desastre. Pode ser. E para você conseguir ir para um outro país, por exemplo, caso as fronteiras estejam fechadas. Por exemplo, se você estava no Rio Grande do Sul e você recebe avisos, claro. Que nem nos Estados Unidos você tem aplicativos já no seu celular que recebe avisos que ciclones vão se formar dessa forma. E você quer ir direto para o Uruguai, por exemplo, ficar em Montevidéu, por esse período. Você vai com a sua família e fica lá dez dias. Uma semana, um mês. Porque você pode, você é um residente lá. Eu não estou querendo falar para vocês que a única solução é essa. Se você quiser pensar que a solução para a sua vida é esperar que o Lula vai resolver os problemas de infraestrutura no Brasil, você pode esperar. Se você quiser falar para mim que não é todo mundo que pode resolver a vida do jeito que eu estou falando, eu concordo com você. Mas se você pode, eu sugiro você a pensar em você. Porque é que nem aquele negócio do avião. Você consegue ajudar o seu filho que está do lado de você, num caso de um acidente de avião, né? Está caindo o avião, saem aquelas máscaras. O que eles falam para você fazer? Eles falam primeiro para você colocar a máscara em você, depois colocar a máscara no seu filho. Não o contrário. Por quê? Porque se você ficar tentando botar a máscara no seu filho e ele ficar se debatendo e você continuar tentando, você pode ficar sem ar e não ajudar nenhum dos dois. Agora, se você primeiro colocar a máscara em você e respirar, você vai poder ter forças para salvar outras pessoas, inclusive o seu filho. Então, o que eu digo para você e é a minha dica. Primeiro, você se salva. Salva você e sua família. Implementa um projeto de internacionalização na sua vida ou muda para outro país. Fique forte. e sim de outro país ou de acordo com o plano de internacionalização que você quer ter, aí sim você pode ajudar outras pessoas. E sim, assim funciona. Porque, ah, eu vou ficar no Brasil, porque aqui eu vou conseguir ajudar, você vai cair na mesmice, né? De ficar pagando imposto e esse governo ficar te roubando, ficar te taxando, tirando boa parte do seu dinheiro e gastando com o quê? Eu vou mostrar para vocês com o quê que eles gastam. Só lembrando da consultoria nossa, né? Se vocês quiserem ver o caso específico com relação à internacionalização, e nosso evento presencial em São Paulo, tá? O de Porto Alegre a gente não vai fazer por enquanto, a gente vai ver se tem como atender cliente um a um, mas por enquanto a gente não vai fazer. Mas vamos ver o que o governo gastou dinheiro público, tá? Tá aqui. Show da Madonna. 1,6 milhões de pessoas na praia, isso foi dinheiro público, tá? Ninguém pagou nada por essa merda. É, sexo, garrafada, quadradinho, 10 cenas que deram o que falar no show da Madonna. Diva deu beijões em bailarinos e simulou diferentes atos íntimos ao longo da performance e ainda atirou uma cerveja na galera. É isso que tá acontecendo no Brasil, pessoal. É, aqui. Madonna beijou homens e mulheres, flertou com Jesus, simulou sexo de todos os tipos, com parte do grupo de dançarinos de seu show e fez até um quadradinho, que eu não sei o que porra é essa, desculpa, uma coreografia clássica no funk carioca diante de uma Pabllo Vittar boquiaberta. Meu Deus, cara. E depois jogou cerveja na galera. Aqui, ó. Beijo em bailarinos, beijo em bailarina trans, masturbação, sexo oral, sado masoquismo, flerte com Jesus, garrafada na galera e o quadradinho. E aqui embaixo, tem aqui, ó. Veja também. O vídeo mostra o momento em que o ônibus escolar fica preso em Correteza, Alagamento e Santa Catarina. Aí você vê outras coisas assim. E na mesma reportagem, as pessoas estão lá se divertindo com dinheiro público, ainda que se fosse se divertir e pagar do próprio bolso, beleza. Beleza. Tranquilo. Vai se divertir, vai num pub, paga do próprio bolso. Agora isso aqui não. Isso aqui é dinheiro público, tá? Gasto pra putaria. Libertinagem, sei lá o que é isso aqui. Porque, olha, eu não sou religioso, né? Não sou tão conservador assim. Pra mim, você faz o que quiser. Mas, isso aqui é desrespeito. Isso aqui é desrespeito com as pessoas. Principalmente com o pessoal do Rio Grande do Sul. Tá? Porque pagar putaria pra 1.6 milhões de pessoas na praia com dinheiro público, aí é demais. Ai, é demais. Eu acho que o Brasil não tem jeito. O Brasil não tem jeito. E é por isso que eu digo pra vocês. A internacionalização é o único jeito. É o único jeito de você proteger o seu patrimônio. Porque o seu patrimônio tá sendo usado com isso aqui. Proteger o seu patrimônio e a sua família disso aqui também. Você quer que a sua família viva com isso pros próximos 20 anos? Ah, mas tem isso na Europa, nos Estados Unidos? A gente tem. Mas eu não tô dizendo que você não vai se proteger. Você não ia ter dinheiro público gasto com isso aqui nos Estados Unidos. Não. Isso aqui não. Mas, você pode se proteger melhor se você colocar internacionalização. Não é você chegar nos Estados Unidos e dizer assim, ó, você vai ficar longe do woke, do wokeismo. Não. Mas se você colocar a teoria das bandeiras pra educar a sua família, pra educar os seus filhos, né, pra você investir o seu dinheiro, você consegue distribuir onde você vai investir, onde você vai educar, em vários países. E assim você vai ficar mais forte. Inclusive pra ajudar seus parentes, pra ajudar pessoas que precisam, seja no Rio Grande do Sul ou no estado que você veio, ou da cidade que você veio. Entendeu? É assim que eu penso, é assim que eu fiz, é só assim que eu posso ajudar. E principalmente ajudar vocês. Não é somente vender um produto. Porque vender um produto eu vendo de qualquer forma. Vou vender de qualquer forma. Mas sim, ajudar também com conteúdo. Porque tem muito conteúdo de graça também. todos os youtubers colocam conteúdo de graça, todos vendem alguma coisa. Certo? O conteúdo de graça já ajuda muita gente. Tanto no meu canal como qualquer outro concorrente meu, e etc. Já ajuda muita gente. E todo mundo tem que vender pra poder viver, pra poder se sustentar. Mas o intuito é ajudar você a abrir a sua cabeça pra o que acontece no Brasil. E acontece realmente coisas absurdas. Como um show desses e o portal G1 aqui colocando o show aqui do lado com dois cards aqui do lado do show com o mesmo tamanho com a tragédia. Então, é... Sim, eu sugiro vocês a pensar melhor como proteger o patrimônio e a família de vocês bem longe do Brasil. Certo? Deixar o Brasil como bandeira de saúde, vida social, visitar parentes e era isso. Essa é a minha opinião. Se vocês quiserem saber mais sobre isso, nós vamos ter o evento em São Paulo. A gente vai deixar os tickets de primeiro lote até o dia 19, tá? Aqui é dois domingos com 50% de desconto. Então, quem quiser, tem o link aqui abaixo. Nós temos também o nosso ebook da Teoria das Bandeiras, nossa consultoria e era isso. Eu não vou me alongar mais nesse vídeo. espero que quem tiver alguma coisa para falar aqui, coloque aqui. A gente já colocou alguns pix ali para quem quiser ajudar. Eu só repassei o pix que colocaram da conta do Banrisul. Mas, sei lá, se vale a pena colocar dinheiro do governo ou não. De repente, não vale mesmo. procurem essas vaquinhas, que eles chamam lá no Rio Grande do Sul, não sei se é em outro lugar também, de pessoas que estão juntando dinheiro privado mesmo. Então, não deem dinheiro para governo, para político. Tem diversas vaquinhas privadas juntando dinheiro, inclusive lá no Rio Grande do Sul tem várias. vão atrás e depois eu coloco na comunidade para vocês doarem lá para vaquinhas privadas, já que de repente para governo não vale a pena mesmo. Beleza? Então, esse vídeo vai ficando por aqui. Um abraço a todos e até mais. tchau, tchau, tchau.